É este! Guião in the house BYD Daruji Auto Shopping Aricanduva Vem comigo porque hoje abrimos a sexta casa Seis endereços em São Paulo A marca que mais cresce no mundo Crescendo no Brasil e acelerando pra você também acelerar Seja muito bem-vindo Eu sou o Thiago Dias Esse é meu parceiro BYD Daruji O maior conglomerado BYD no Brasil E ó, já tem test drive Já tem display dos produtos elétricos, híbridos E agora vamos apresentar o showroom novo pra vocês Se liga aí, olha o tamanho, hein? A esquina toda, essa é a esquina Daruji No Auto Shopping Aricanduva na Avenida Aricanduva 5555 Maravilha Estamos ao vivo, a galera conhecendo o showroom, conhecendo os produtos Vamos dar aqui um 360, vamos dar um bisu na loja Ver o que tem de novo Dolphin V, Dolphin Plus, a coqueluche da internet O carro que tá aqui ó, bugando a internet Chegou e tá disponível pra vocês o Dolphin Mini Prontinho E nós vamos falar já sobre este produto Sobre essa configuração Especificamente sobre aos motoristas de app que movimentam o Brasil Seu, de 0 a 100 em 3.8 segundos Também tá no display do Guia 1 Tem vídeo falando sobre o carro Comparando com os europeus E mostrando tudo a que vem O BYD Seu E pra fechar o lineup de hoje E o OnePlus EV disponível pra vocês Top das galáxias Vamos dar um giro aqui E agora nós vamos Hoje tem uma convidada mais do que especial Pra falar do carro comigo hein Vamos lá? Vamos que vamos Porque agora Eu vou Bater um papo Com a Kiane E vou falar Sobre entrega Sobre a experiência Daruji A você que procura Um produto elétrico Cadê a dona Kiane? Pegou o cliente? Ah, ela tá atendendo lá Ela tá fazendo? Ah, legal Deixa eu chegar lá pertinho aqui Ó, que legal hein pessoal Ao vivo é assim Sejam bem-vindos Novo showroom Vamos na mesa aqui A Kiane tá atendendo E é legal isso né Tá lá ó Enquanto a Kiane tá atendendo Eu vou dar um giro na mesa aqui Vamos apresentar a galera Oi família Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos Oi Kiane, tudo bem? Eu vou prestar o mic aqui um minutinho E eu volto com você já hein Tá bom? Vamos lá, vou te esperar Valeu Ó, vamos lá Vamos trocar uma ideia com o Vagnão O Vagnão tá ao vivo aí O gestor da bagaça toda aqui E aí Vagnão? Que a gente vai vender aqui demais Na Zona Leste hein Vagnão, deixa eu colocar o mic aqui Dá licença Vamos falar um pouquinho Vem pra cá É... Hoje é um dia mais do que especial Pelo... Eu acho que o que representa O polo Do extremo leste de São Paulo A gente sabe do potencial A gente tá aqui em um shopping Que é o maior complexo da América Latina O maior shopping Em volume de lojas Em volume de metragem Em volume de... É o único inclusive Com uma pista de test drive Pra atender a população Que vem pra conhecer os produtos É o único que tem Todas as marcas Seja nacionais ou importadas Todo mundo tá aqui E agora a chegada do grupo Daruji Com a bandeira BYD Lembrando que Daruji já faz parte Do conglomerado Aricanduba Com todas as suas marcas presentes aí né Seja nos zeros Falando nos produtos da Stellantis Jeep Fiat Ram E agora nos seminovos Com todas as bandeiras Que a Daruji tem Eu queria aproveitar a sua companhia aqui E falar um pouco sobre A tua expectativa Para essa inauguração Para uma loja gigantesca Em uma esquina Do principal Complexo Automotivo Da Zona Leste E aí O que você tá... Cara a loja é linda Estrutura fantástica Para o cliente Fantástica Fantástica Pode vir pra cá Que você não vai se arrepender Da estrutura Do suporte Que você vai ter Fora A gente já sabe A qualidade da BYD Com o grupo Daruji Demais Todos os carros aí A planta entrega Test drive disponível Para os veículos Tá Excelente condição De avaliação No seu usado Pode vir pra cá Que você não vai se arrepender É a melhor loja Da Zona Leste Aí ó Pega o passe E hoje Inclusive pessoal Eu combinei com o Magnão Que a gente vai montar Um plano A Kiane A Kiane já tá lá na mesa Ela montou Duas configurações Pra você motorista de APP Com foco Em economia Nós vamos falar No Dolphin Mini E na proposta Pra carros Entre os HB20s Os Onix Os Unos Os Mobi Os carros Os carros da galera Que hoje Tem uma demanda E quer Otimizar a sua operação Quer você motorista de APP Otimizar a sua operação O que é otimizar a operação? É gastar menos Ter uma entrega maior Poder subir A categoria Isso aí Você vai estar com o carro Que não dá nem pra comparar Com o que tem no mercado Pra você motorista de APP E a entrega Pro seu passageiro Fantástico Você vai dar um conforto Pro seu passageiro Automaticamente Você vai melhorar O seu negócio E nós vamos falar disso Nós planilhamos aqui Pra você Que é motorista E faz planilha de custo O quanto representa O combustível E a manutenção A gente sabe Que o tempo parado Não é só o dinheiro É o tempo O motorista já perde Um dia por semana Por não poder trabalhar Durante o período de rodízio E perde mais o mês Alguns dias Para as manutenções Que são Às vezes Preventivas E às vezes Corretivas Quando eu venho Para um powertrain Elétrico Eu não tenho a demanda De manutenção Exatamente Você não vai ter A demanda de manutenção Você não vai precisar Ficar com esse dia parado Porque na verdade Você é isento Do rodízio aqui em São Paulo Então você na verdade Só agrega valor Para o teu negócio Top demais Então fica aí Que daqui a pouco A Kiani Entra com a gente E eu queria que você Me ajudasse aqui agora A apresentar o time Vamos apresentar Todos os consultores Da BYD Daruji Leste Aqui no Auto Shopping Ericanduva Vamos lá E todo mundo Vai estar à disposição 24 horas por dia Pelo WhatsApp Certo? Exatamente E você também Só chamar Só chamar Só chamar Que a gente vai atender Na hora Então vamos lá Primeiro consultor BYD Está aqui Ele já está na grade Já está Já está aqui Então peraí Deixa eu colocar aqui E aí meu Fica aí Eu vou aí do seu lado Fica aí Peraí Vamos lá mandar um Vem cá Wagner Vamos ficar junto aqui Tudo bem? Beleza Muito prazer Eu sou o Thiago Eu também sou o Thiago Ah você é Thiago? Sério? Meu xará Cara que nome lindo Sua mãe escolheu bem Eu também acho É brincadeira Thiagão Bem vindo Bom estar com você A gente está fazendo A primeira live De inauguração da loja E eu queria que você Deixasse aqui O seu WhatsApp aberto Porque os motoristas de APP Principalmente essa categoria Precisa muito De um consultor Não de um vendedor Daquele que Talvez consiga enquadrar Melhor plano Parcela Prazo Falar de antecipação De fluxo Porque o motorista de APP Nada mais é Que um empresário Que está ali usando o carro Como a sua ferramenta Para movimentar a economia Então Por favor Se apresenta aqui Deixa o seu WhatsApp Para o Brasil Vamos lá Tudo bem Você que é motorista de aplicativo E quer ter aí o seu Dolphin O seu BID Pode me chamar no WhatsApp Meu nome é Thiago É 9 19 4 2 13 56 Eu vou ter o maior prazer do mundo Em te atender Vou te dar o melhor atendimento As melhores condições E pode me chamar Que a gente vai fazer o melhor Para você É 100H Você escrevei certo Nós estamos no chat Pessoal E eu estou deixando o número do Thiago Aqui É esse aqui? Isso Está aí O primeiro consultor Subindo na tela para vocês O consultor Thiago Meu chará Ao Eloy Silva Boa noite Eloy Obrigado por sua conexão Eloy me chama Bom Thiago O que eu gosto do ao vivo É que as coisas acontecem sem combinar Você nem imaginava que eu ia colar aqui né? Não Tá bom Mas cara Seja muito bem vindo ao time Obrigado Seja bem vindo a casa Prazer em receber você Valeu Eu falo que passamos aqui Nos showrooms Da Rede Daruja O maior conglomerado automotivo do Brasil Mais tempo do que em casa Sim Ou eu estava saindo pra gravar E minha mulher falou assim Pô meu Mais uma noite que eu estou aqui E Enfim E você está focado na missão Porque eu acho que foco é tudo Exatamente Quando a gente quer entregar uma experiência Para o consumidor única Faz muito tempo que vender carro Deixou de ser igual Faz muito tempo Que os grupos deixaram de ser iguais Que valores Que visão Que compromisso É tudo igual Aqui é tudo diferente A começar por essa live Então Exato Obrigado aí pelo seu tempo Imagina E ver essa loja cheia aqui Isso nos motiva Muito mais a Detalhe abriu hoje né? Com certeza Então imagina o que vem à frente Vem muita coisa boa Tá aí ó O WhatsApp do Tiagão está à disposição Quer deixar um recado pro Brasil aí? Tamo junto Pode chamar E vem aqui conhecer as nossas condições Tá aí ó Perfeito Obrigado Obrigado Te conhecer e sucesso aí Valeu Obrigadão Valeu Valeu Vamos chamar aqui o próximo consultor Quem que tá aqui? Cadê a Isa? A Isa? A Isa A Isa A Isa A Isa Bela Tá arrumando o cabelo Prazer te conhecer Vem cá Isa Vem pra cá Ó Dá licença Deixa eu pôr o Mickey aqui Ô Isa Fica aqui Vem pra cá Fica você também pertinho aí Isa A gente tá aqui ao vivo Apresentando o showroom Mais novo No maior complexo automotivo Da América Latina Queria que você deixasse Pra todos Primeiro a sua mensagem De boas-vindas Gostei da bicicleta aí Estilosa Estilosa Deixa aqui a sua mensagem De boas-vindas E o seu WhatsApp também Que eu vou colocar aqui no chat Claro Oi pessoal Bem-vindos A nova loja aqui Da Bio ID No Shopping Aricanduva Nós temos todos os modelos Da marca E o Anseo Dolphin Dolphin Mini Todos eles aqui E a gente tá aguardando vocês Pra tirar dúvidas Pra conhecer o carro Pra tomar o café Então pode vir Que a gente aguarda vocês A partir das 9 horas Aqui da manhã A gente já está disponível E é o único showroom Do Brasil Que é das 9 às 9 Das 9 às 21 Fala o seu WhatsApp 11 9 8 1 5 5 5 3 3 4 Como que eu soleto o seu nome? Fala aí Isabela I-S-A-B-E-L-A Pode chamar de Isa Não tem problema Chama Isa Brasil Que fica mais fácil Aí ó Já tá no chat Tá bom? E depois você também Compartilha aí Com a galera A sua conexão Que chega pra ficar Claro Bem-vindo aí Obrigada Gente Ó Deixa eu tirar o mic aqui E nós vamos pra Pro próximo consultor Da licença Vamos lá Quem que tá na fila? Vem cá irmão Não, não Ela é a última Porque ela é a parte Mais importante Ela é a mulher do dinheiro É Eu vou deixar vocês Um pouquinho na live Que eu vou avaliar Um carro ali Você já tá avaliando? Você já tá avaliando? Sempre Vendendo muito E você tá pagando tudo? Tudo Pode vir pra cá Que a gente vai pagar tudo Você tem um desafio? Vagnão Vamos lançar um desafio? Vamos embora Você que é motorista De aplicativo Que tem um carro Que já rodou mais de Cem mil quilômetros Fala Meu, eu fui lá Eu fui aqui no vizinho Da frente Aqui ó Fui no Japa Mas o Japa não quis meu carro Não quer saber Você vai comprar tudo E vai ter a melhor avaliação De São Paulo? Quero o seu carro E vou ter a melhor avaliação De São Paulo Nem da Zona Leste Pode vir pra cá Sérião? Sério É o Wagner O gerente da loja Só me procurar aqui Valeu, Vagnão Bom estar com você aí E aí, meu irmão? Vaz estiloso, hein? Opa Com certeza Tudo bem? Como vai? Como é que é? Se apresenta aqui pro mundo, cara Olá, pessoal Tudo bem? Meu nome é Alexandre Sou consultor de vendas Aqui da BYUG Arikanduva Você que tem vontade De conhecer um elétrico Vem conhecer esse mundo Tá? Você que é motorista de aplicativo Que precisa trabalhar com carro Precisa ganhar dinheiro Imagine você Rodando de 35 a 40 De 35 a 40 reais Tá? Você faz uma carga De 35 a 40 reais Olha isso Você roda 380 quilômetros É dinheiro no bolso Vem conhecer Você que precisa de um carro estiloso Como o CIO, por exemplo Vem conhecer Tecnologia de primeiro mundo Tá feito o meu convite Vem conhecer Aqui a Arikanduva Inauguramos hoje Pra servir vocês Fazer uma colocação aqui Que eu acho que é muito válida Ao motorista de APP O motorista de APP Ele sai pra rodar E tem lá A média Sei lá De 10, 12 14 horas dia De 24, certo? Ele tem um limite Que ele não pode rodar Todos os dias, certo? E ele tem um limite Que é ter que parar O carro pra manutenção Quando eu falo De um produto elétrico Eu tenho uma intensidade Infinitamente menor De manutenção, certo? Com certeza Uma vez que eu falo A cada ciclo De 20 mil quilômetros Perfeito Então eu paro muito menos, certo? O custo pra manutenção Mesmo que seja Considerado uso severo Ele é infinitamente menor Que um carro comum E o aspecto que você falou Sem dúvida Quando eu rodo 5 mil km por mês Se eu tiver um carro Com 50 litros Ele vai fazer a média De 300 quilômetros Com um tanque É, mais ou menos 250 É, mais ou menos Essa média 300, certo? Perfeito Gastando 150 A BYD Vai criar a possibilidade De você abastecer o seu carro Na tomada da sua casa Exatamente No conforto da sua casa Gastando infinitamente Muito menos De 35 a 40 reais Agora eu tô falando então Em uma diferença De 120 ou 130 reais Perfeito Por tanque Por tanque Se eu abasteço 20 tanques Eu tô falando algo em torno De no mínimo 2 mil e 500 reais De economia De economia Que você faz o que Com essa economia? Coloca no carro Ou paga a parcela Então Como que você coloca no carro? A precificação que a gente montou hoje É pra 4 anos e 3 anos Perfeito Porém Se eu tenho 2 pau e meio No meu bolso No meu caixa E eu fiz um plano Pra 4 anos Eu consigo pagar isso Em 2 Se eu fiz pra 3 Eu consigo pagar Em 1 ano e meio E a pergunta Que eu faço Pro motorista É Quando você ia conseguir Pagar o seu carro Atual Em 1 ano e meio Só com o dinheiro Do combustível Exatamente Ou seja O carro trabalha Pra você Faz sentido Essa métrica Então pega o passo Que daqui a pouco Ela vem com O quanto vai custar Isso aí Beleza? Deixa o seu WhatsApp Agora aí Por favor Pessoal Olha só Vem pra cá Me chama no WhatsApp Pra eu passar Melhores condições Pra você E mais informações Aí do carro Pra vocês Meu WhatsApp É o 1198721 1791 Consultor Alexandre Tá Eu vou tirar Todas as dúvidas De vocês Vem pra cá Pra gente fazer Um test drive Conhecer esse mundo Do elétrico Que já é Uma realidade Tá pessoal Vem pra cá Estou esperando vocês Quero mandar um salve Acabou de subir aí Pra vocês Do telefone do Ale Quero mandar um salve Pro Cristiano Teixeira De Souza Coxinha Top demais Obrigado E agora sim Vamos chamar A mulher do dinheiro Tem mais gente aqui Pra gente trocar Uma ideia Pra gente apresentar E eu vou deixar ela Vocês vão ver aqui Que ela é A rainha das fichas A mulher que aprova tudo E aí Vamos apresentar Mais um parceiro aqui Esse é o nosso amigo Rubão Tudo bem Rubão? Rubão Rubão Não dá pra não cantar música É lógico Rubão Fala aqui Vem cá Bora Como você é um cara Muito alto Só vou dar uma olhadinha No enquadramento ali E a pergunta E a pergunta que não quer calar Soma todo esse de app Desafio No mini No Dolphin Mini Cabe dois caras Como vocês? Sim Cabe? Perfeitamente Perfeitamente O espaço interno É o que Traz aí A surpresa Você olhando ele De fora Você não dá nada Olhando por dentro É sensacional Nós vamos fazer o teste Daqui a pouco Então Vocês me permitem? Lógico Usar a estatura do Rubão Se espirrar a saúde Que o cara é grande Os dois né Eu já sou humildinho Agora eu estou menor ainda Mas Rubão Falar pro Brasil aí Pro mundo né A gente não tem na internet Conexão física Não tem limite Qual a tua expectativa Primeiro Você imaginou na sua história Você já trabalhava com o produto elétrico? Sim Não Na verdade não Você imaginou que você Eu imaginava Eu já sou meio old né Eu imaginava nos Jetsons Era isso Querida vamos Agora nós estamos vivendo Você imaginou Que ia ser tão legal Ou que seria desta forma A cena do elétrico Não Não? Não Na verdade foi bem surpreendente Primeiro Pela qualidade dos produtos né A tecnologia embarcada Que agrega todos eles Então é Foi muito diferente É isso realmente que você falou É uma coisa que a gente imaginava Só nos desenhos né E veio pessoalmente Trouxe a tecnologia embarcada Todo esse lance aí É muito legal A ideia hoje É apresentar o showroom Mas eu falo que quando E eu falo de experiência própria Quando você Porque o meu Drive feeling Eu não tenho produto elétrico Então quando que eu tenho Drive feeling É aos finais de semana Quando eu pego os carros do showroom Para rodar Sim Para colocar a vovó O vovô Meu filho Para ir no mercado E colocar nas bolsas laterais Que o som tem As temidas garrafas de candida Sim Para falar de usabilidade Mas eu confesso Que até hoje Até hoje Mesmo quando Eu tive recente agora Em novembro Lá no Cima Show Nos Estados Unidos Para testar Porsche Taycan Outros produtos que são Flagship dos europeus E quando eu sento No Cima Eu falo Não posso falar a palavra Que eu pensei Mas falo Caraca Como pode Custar Tão pouco Em relação Aos outros produtos Entregar Tanto Cara É vertiginosa a experiência Então O que que você Como um consultor De veículos Sente Em estar Vivendo esse turn aqui Essa virada de chave Porque o mundo mudou Não adianta mais a gente Falar que Eu acho que O grande diferencial É respeito pelo consumidor A B&D costuma entregar Bastante E cobra até um preço justo Do mercado Dentro do que oferece Então assim Um carro hoje Com toda essa tecnologia Motorização Acabamento Com esse valor É algo diferenciado Do mercado Então Uma tendência Que seja Muito próspera A vida dela Aqui nesse segmento Do mundo né irmão Com certeza Trabalhando para diminuir Um grau A temperatura global Exatamente isso Tem muita coisa legal Para a gente falar Isso virá Nas próximas lives Eu queria só Te apresentar Rubão Posso chamar de Rubão? Lógico Beleza Então você que está vendo aí Já sabe Rubão Se espirrar saúde Manda seu whatsapp Para o Brasil Por favor É 9-9-9-2-0-8-9-9-9-0-5 Pode chamar a gente aí Que a gente vai fazer O melhor negócio Para vocês aí Salve Minas Gerais Um grande abraço Para Mon Levade Amo Minas Josmar Boa noite Belo programa Valeu Josmar Obrigado aí Vamos repetir aí Rubão 9-9-2-0-8-9-9-0-5 Um beijo Isso aí Aqui eu vou colocar Disparênteses Para vocês não esquecerem Rubão Perfeito Isso aí Chama o Rubão No whatsapp Rubão Pode chamar Sou motorista de app E tenho um HB20 O Vagnão já falou Que desafia Desafia Qualquer marca E qualquer bandeira Melhor avaliação Pode ter 100 mil 150 mil rodado Não interessa Aqui na Leste Vai dar jogo Pode trazer para cá Que aqui a gente tem A melhor negociação E Esse motorista de app Que está acostumado Com outro produto Pode Eu acho que deve Mas eu pergunto a você Ele pode ter uma experiência Dessa Sensação De entrega Que nós vamos falar No habitáculo Eu já vou para o carro Segura aí Brasil Eu estou fazendo questão De mostrar os CPFs Que eu falo Que cada CNPJ É o que é Porque tem CPFs Como o de vocês Que estão aqui Para escrever uma nova história Então Você recomenda E você convida Esse motorista Para testar o carro Na pista Que é o único showroom O B.O.I.D. Que tem pista Dá para fazer slalom E pá Dá sim Dá sim É diferenciado O ambiente aqui É muito favorável Para isso Para testar o carro No dia a dia Tem ambiente Com obstáculo Então Vem para cá Que vocês não vão se arrepender Vão gostar muito Da sensação de dirigir o carro Top 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 Rubão Honra te conhecer Prazer E vamos estar juntos Nas próximas semanas Fechou Beleza Quem mais do time Que falta Eu que agradeço Falta o Vini O Vini O Careca Alessandra Essa galera Da velha guarda Alessandra Atenção Compareça aqui Venha deixar o seu Whatsapp Para o Brasil O Vini Está em atendimento Com o casal lá O Vini O Careca Que está fazendo Um aplique ali Para ver se melhora O topete Gente O Nike Tudo bem com você? Tudo Bom te ver Agora estou me sentindo Um pouquinho maior É Porque você é mignon Bem grande É isso aí Bem mais grande Bem mais grande Isso aí Muito bom estar com você Obrigada Bom estar com você Nesse endereço novo Endereço novo Mari Canduba Estou em casa É isso aí Está no jardim aqui É isso aí Queria que você deixasse Para o Brasil O seu convite Você já está na marca Há algum tempo Agora muda só Esse endereço aí É isso aí Falar inclusive Eu falo muito De que Só uma mulher É Pode Ter a sensação E transmitir A outra mulher Do que é um produto Que tem uma outra proposta Porque isso aqui é disruptivo Internamente O O O toque Eu vim de uma outra marca É Não 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 tem o que Não compara Não existe Eu queria que você fizesse esse convite Deixasse o seu WhatsApp aí Fala o seu nome primeiro Para o Brasil Alessandra Daruji B.Y.D. Daruji Aricanduva Venham para cá Olha a loja Bombando Bombando Abriu hoje Abrimos hoje O dia inteiro bombando Não paramos Estamos aqui Desde as nove da manhã E vamos até as vinte e uma Vem para cá Telefone Alessandra 11 11 9 7 7 2 3 1 0 3 5 6 Venha Venha conferir Produto Atendimento É com a gente aqui Daruji E ó Só para lembrar Você é mulher que às vezes Não está à vontade Porque A gente sabe o que é O que é O atendimento A gente sabe falando como consumidor Então As mamães As mulheres que Ou até as pessoas que estão Acabando de se habilitar E ficam Pô mas será que é para mim Será que é o meu momento Eu queria te falar o seguinte Chama para o test drive Fala vem andar Vem test drive Vai se sentir em casa Tem uma água Um café gostoso Uma água com gás Uma água fresquinha Um café Um cappuccino Vem sentar e bater um papo A gente vai falar de tudo Vai falar de produto Vai falar de tudo Vai se sentir Muita vontade aqui na Daruji Top demais Valeu Bom revê-la Valeu Obrigado E atende a mulherada Deixa eu tirar o mic aqui Vamos que vamos Agora sim Eu vou com a dona Kiane Essa aqui mais requisitada Que nota de 200 Naquele dia especial Tudo bem? Olá Como é que você está? E aí Beleza? Vamos te ver aí Se apresente ao mundo aqui Por favor Tudo bem pessoal Eu sou a Kiane Aqui executiva de vendas Da BYUJari Canduba Convido todos vocês A vir aqui Visitar o nosso showroom Estamos aqui das nove Até as vinte e uma horas O Kiane Eu vou deixar aqui Está no título Está na descrição Mas eu também vou deixar no chat Fala para o Brasil O seu WhatsApp Kiane É 9-14-83-37-13 Mulher é rápida Vocês viram né 37-13 Por falar em ser rápido Eu queria agora entrar Nos pormenores com você Em relação ao produto Nós vamos falar hoje Só do Dolphin Mini Que é um carro Que você montou um plano Exclusivo para o motorista de APP Exato Então esse é um plano Que contempla algumas demandas Que a gente já ouviu falar Pelo motorista de necessidade Então primeiro Eu queria falar um pouco Sobre o produto Ele é um produto Que está igual Lançamento de coleção Quando chega na vitrine De uma loja Então ele está ali Sempre com alguém lá dentro A gente vai dar um 360 por fora E vamos falar um pouquinho Sobre as Techs Packs A ficha técnica do carro E o que ele te entrega Em relação aos produtos Que a gente tem no Brasil Quid, Mobi, Argo, Onix, HB20 Vamos falar um pouco desses produtos E o que esses produtos te entregam Versus o que o seu dinheiro compra No Dolphin Mini No BYG Dolphin Mini E como que você paga Você montou dois planos, certo? Isso, com 50 mil de entrada Em 36 e 48 vezes Ou seja, 3 aninhos ou 4 aninhos Lembrando que o plano que você montou É um CDC Esse plano pode ser antecipado Já que eu vou economizar Entre 2.500 e 3.000 reais De gasolina Eu posso colocar esse plano onde? Na verdade você pode colocar Esse plano no CDC E você pode amortizá-los também De trás para frente Ou seja, que tal o carro Em dois anos ou até um ano O que você vai economizar Com combustível Você vai estar pagando A parcela do carro Parou para pensar nisso? Então fica com a gente aí Que nós já vamos te falar Do que o produto entrega Vamos dar um giro? Vamos, vamos E quem tiver dúvida Não esquece Deixa o like maroto aí A gente está aqui no chat Mandar aqui um Um abraço especial também Marcaminha Santos Boa noite pessoal Assistindo vocês aqui de One Soul Rocket One Soul Rocket USA Mandar um abraço Mandar um abraço Que a gente estava aqui na resenha Falando um pouco sobre Disposição de espaço Ele tem um abraço Ele tem aqui uma configuração 2,50 de entry Cara, 2,50 É o que entrega A maior parte desses compactos HB20 Onyx Pô, legal hein Sim Mas peraí Como que me explica aqui A engenharia Eu falava dos Jetsons E a gente está com o motorista do futuro ali Deixa eu falar um oi Oi meu, tudo bem? Como que é o seu nome? Como? Heitor Heitor? Nome lindo, cara Você lembra os cabelos do meu filho Tomás Que era assim também Quando ele era pequenininho Heitor Estou vendo aqui um desenho dos Jetsons O que você achou Dessa sensação Do Dolphin Mini? Você gostou? Sim O que você mais gostou Na cabine? O que você achou mais legal desse carro? A tela? Gostou? Quantos anos você tem, cara? Nove Então daqui onze Você está a bordo de um elétrico Tá bom? É habilitação com dezoito, né? É Você achou que ia dar um bypass aí Cara, prazer te conhecer Obrigado, viu? Pelo seu tempo aí Pai, obrigado, viu? Valeu, valeu Valeu, Heitor Vamos dar um 360 aqui pra falar Eu ia falar da engenharia, né? A engenharia aqui foi muito legal Fica à vontade, tá? A engenharia foi legal Porque a gente está falando de um produto Que sendo ele medida de subcompacto Ele tem 2,50 de entre-eixos E 3,78 de comprimento 3,78 3,78 de comprimento A maior parte da distribuição ficou Para o entre-eixos O entre-eixos Então você tem uma possibilidade aqui De muito espaço E eu falei que vou fazer o desafio com os grandões Com o... Com o... Wagner e o... Fernando Não, o grandão Não, o grandão Ah, o... O digão Vamos colocar os homens aí Ó, vamos falar da frente do carro Bom, o que que esse carro vai te entregar Que é série, tá gente? Aqui eu não tenho opcionais, certo? Sim É pacote único, versão única Ele já traz luz de posicionamento Entre o seu bloco óptico principal Que é um projetor inteiro em LED Tá vendo aí, ó Ele traz iluminação incandescente Halógena Na luz de seta, ok? Ele traz rodas em liga De... Rádio 16 Dezesseis polegadas Ok? Freio a disco nas quatro Freios a disco nas quatro rodas Boa noite, gente Tá aí, ó E 200 são... Trinta litros Duzentos e trinta litros Ah, mas o que que tem hoje? Ah, você vai ter 230 280 300 litros Quando eu falo dos maiores, ok? Mas o grande barato Eu falo sempre Você carrega o seu passageiro aonde? Aqui ou aqui? É aqui, né? Então, essa eu acho que é a conta Fica à vontade, mestre Qual o valor desse? 115 e 800 É o tomamento de quanto? Quanto faz? Ele vai fazer em torno de 281 a 350 KM, escoma a carga Tem que montar aquela estação Ou dá pra carregar com tomada? 220 220, 20 amperes Tem um adaptador Que seria um carregador portátil Você pode colocar em qualquer tomada Demora muito pra carregar, né? De 30 minutos, quanto? Se for no carregador wallbox Em torno de 3 horas 3 a 4 horas E em 30 minutos Você consegue ter em carga contínua? Ele tem aquele esquema que tem na PM Isso, o freio dele é regenerativo É regenerativo Exatamente Fiquem à vontade, por favor Que legal Ao vivo é legal isso, né? É Que as perguntas vão surgindo E elas não estão no roteiro, não Então aí, ó Nós vamos já já pra interna, galera Tô dando 360 Porque tem gente chegando Ô, Kiane, vamos fazer o teste aqui Vamos Do entre-eixos, né? Ó, vocês veem Não para de chegar, galera Vamos lá Vamos entrar aqui, ó Ó, a Kiane Ela tem uma estatura pequena 1,64 1,64 Eu também não sou lá muito grandão Eu tô só crescendo para os lados agora Ó lá Tá confortável aí? Muito É, espaço na cabeça bom No joelho bom Agora eu vou aqui como passageiro E já já eu vou lá como motorista E vou propor pra Kiane Que a gente substitua as posições Galera Certo Ó, põe a mão então, por gentileza Na frente do joelho Espaço bom Sobra bastante na cabeça Sobra bastante Sobra bastante Um palmo praticamente ainda Tá aí, ó Um palmo lá pra Kiane E aqui, galera, ó Um palmo também pra mim Nesta posição Agora nós vamos inverter Eu vou lá para o motorista e ela Para o passageiro lá atrás Vamos lá Vamos ver como é que vai ser aqui, ó E já já nós vamos chamar Os brutamontes Os grandalhões aqui Pra gente fazer esse mesmo teste Se liga aí, Brasil Ó Lá fora, né Eu tenho Keyless Entry Go Eu entro no carro sem a chave, né A chave tá aí? Pra gente mostrar essa chave Não, ele tá no modo demonstração Não, então sem a chave Ele tá praticamente ligado Porque o carro elétrico Ele não emite o som Igual o carro a combustão, né? Ah, entendi Entendi, não Perfeito Então, ó Vou deixar aqui Vocês viram que eu apertei Aquele botãozinho? Ele tem São seis regulagens, né? Isso, isso mesmo Banco elétrico Aí eu pergunto pra você Qual o produto, Kiara Que o mercado nacional hoje Falando na linha Aqui é categoria única, né? Sim Então eu não tenho outras versões Qual o produto hoje Que vai me entregar Esse espaço? Não tem? Não tem Ainda mais 100% elétrico E com banco elétrico Banco elétrico Carregador por indução Deixa eu mostrar aqui agora Peraí, pessoal Vamos lá Vamos aqui pra cabine, então Aproveitar que a galera Carregador por indução Tá? Então assim Ele só não vai carregar Ah, carregou Não, é que ele tá com uma película Ah, tá, tá, tá Tela de 10.1 polegadas Tá E ela também tem rotação Olha que legal E o que eu tenho nessa tela? Aqui você tem todos os programas Como GPS Spotify E você também consegue Fazer o espelhamento Dos seus próprios aplicativos Do celular, tá Olha aqui, ó Ela é como se fosse Um tablet Ou uma tela do celular Você consegue tá excluindo aqui, tá Programando também O ar-condicionado Todo touch Touchscreen, né E aqui você consegue Fazer todo o manuseio Através da tela Somente com um toque Cara, isso é muito legal E você tava falando da integração Eu tenho integração No volante E eu tenho integração Pra qualquer plataforma E eu não preciso aqui também De, por exemplo Quando eu vou mexer No ar-condicionado O setup do ar Eu faço ele por aqui, ó Na barra Sem que eu tenha que tirar De nada do que eu estou usando Seja a minha navegação Seja o meu Spotify Ou seja o meu Waze Isso é muito legal Top demais Aqui o sistema de Pra acoplar as marchas E o driving mode Fala um pouco sobre isso Aqui, é Apertei É o parque É como se fosse o parque O botão Aí O drive Você vai pisar no freio, né E colocar no drive Ou seja Ele vai aparecer aqui no painel também Mostrando pra você Ai, que legal, hein Que entrou no drive E pra frente O rev Legal Agora O driving mode Quando eu seto o mode Eu tenho Normal Vai apertando Só pra eu mostrar aqui Claro Eco, normal Esporte O que que eu tô mudando aqui Na minha tocada No caso, um exemplo Aqui no modo esporte Você vai estar colocando No modo esportivo Então, um exemplo Em termos da bateria Ela vai regenerar menos Tá Se você colocar no modo normal Aí, no caso Ele vai estar no modo Que a regeneração dele Vai estar um pouco mais alta Tá Então, assim Esses três modos É pra você dosar E o modo eco Regenera muito mais Regenera muito mais Exatamente E o botãozinho do lado Eu tenho aqui Uma configuração de neve A gente não tem neve no Brasil Mas eu tenho aqui Dois Duas possibilidades Que é Ativar ou desativar O que esse botão Altera Na dirigibilidade Ele ajuda em relação Ao controle de estabilidade Ele é um controle de estabilidade Eletrônico Exato Nossa, que legal, meu Que legal E do lado a gente tem aqui O stop start, certo? Na verdade é o auto hold O auto hold, perdão Isso O stop start não tem Até porque o carro Não vai ficar ligando e desligando Sem que você Exato Precise apertar um botão É automático É automático O auto hold Parei numa subida Exato Ou numa descida Enquanto eu não acelerar Ele não mexe Ele trava totalmente Ele não é que nem Um assistente de partida em rampa Que segura por dois segundos O auto hold Ele é acionado Ele fica O carro exatamente parado Até que você Acelere para sair do lugar Que legal, hein? Aqui O gerenciamento de Piloto Aqui o pisca Isso Climatização Exato Que eu posso fazer Na tela Na tela Ou aqui Exato Posso ligar e desligar E aqui Um sistema para desembaçar Exato Tá vendo aqui, ó E esse botão aqui Volume Ele me permite mexer Na mídia E nos avisos Como o GPS E outros Isso E aqui Eu ligo e desligo E fora isso também, Thiago Ele tem também Um comando de voz Vamos testar agora? Bora, vamos lá Como é que é? Hi, BID Programar Condicionado Dezoito graus Você não apertou Nenhum botão Nenhum botão Você não apertou Nenhum botão Nenhum botão Eu esperando Eu apertar aqui, ó Então eu tenho a opção Do comando Ou só da voz Exatamente Que legal, hein? Exatamente Gente, essa aqui É a parte superior Dos comandos A chave É uma chave presencial Presencial Se acabar a bateria Ele tem aqui Um sistema de carregamento Traz conexões USB Para fast charging E USB tipo B E USB tipo C As duas A indução Mais dois difusores Mais um difusor Um acabamento Que traz tons Conforme o chassi Cada interna Muda conforme A cor da externa A gente fala disso Mais à frente E aqui eu tenho Um volante Com revestimento em couro Pres pontos E todo o gerenciamento Da parte de mídia Para cá E do piloto automático Para cá Cara Piloto automático Vou repetir Piloto automático Você não vai achar isso Num Argo de acesso Num HB20 Comfort Em nenhum produto De entrada Só nos produtos Que são top E vão custar Muito mais do que isso Bom Aqui a cabine Eu mostrei à frente Queria agora Só falar dos comandos laterais Porque tem uma galera Esperando para entrar Então a gente vai Sair aqui Para o pessoal Poder entrar também Esse console Ele é profundo E vem até A parte traseira Surpresa para vocês Na parte traseira Ele também Fica à vontade Mestre Seja bem-vindo Fica à vontade Entra aí Fica à vontade A casa é nossa Vamos lá Ó Aqui ele tem também Uma conexão Ah ele tem USB Aqui na traseira Não Não tem Tem as duas lá na frente Certo? Exato Bom legal A gente falou de mala A gente falou de iluminação Dianteira A iluminação Perdão A iluminação traseira Também é full LED Certo? Sim Totalmente full LED E o sensor traseira E o sensor traseira Agora para quem tem um carro De 50 mil reais O Wagner já falou Que está comprometido Com a melhor avaliação Do Brasil Ele falou Cara pode vir Eu vou pagar tudo Então imagina que você tem Um Argo Um Onix Um Fiat Seja ele Mobi Seja ele Qualquer um deles Não importa Não importa Seu carro tem 50 mil rodado Ou 150 mil Traga Porque vai ter super avaliação Aí eu vou trazer o meu carro De 50 Qual vai ser o plano de pagamento? Você dando 50 mil de entrada Vai ficar parcelas de 36 De 2.335 reais Com uma taxa de 1,10 Olha isso Taxa de 1,10 De 36 parcelas de? 2.335 Agora E se eu quiser um prazo Um pouquinho maior Para diminuir o valor da parcela Dá para fazer? Dá Dá para fazer Dá para fazer em 48 vezes De 1.863 Agora Com a mesma entrada Olha que interessante Então eu dei o meu carro De entrada Sim E montei dois planos Um com o valor de 2 mil E repete por favor 2.235 Em 36 parcelas Tá? E 48 de 1.863 Ambos com 50 mil de entrada Tá Agora Eu vou fazer uma outra conta Vou ficar aqui do seu ladinho Para a gente fazer essa resenha junta Certo Juntos Eu rodo hoje 5 mil km mês Vou ter lá então Uma autonomia de 20 tanques De etanol Gastando algo em torno De 150 160 180 Dependendo da região Vamos colocar aqui 180 Vamos por 150 Vezes 20 São 3 mil reais Que eu gasto Para abastecer O meu Quid O meu Onix Qualquer carro A combustão Aí Ou agora Não gasto mais isso Eu vou gastar Sei lá 20 30 40 Dependendo Depende do seu Kilowatt Hora Da sua conta de consumo Então assim É uma conta bem básica De fazer Você pega a sua conta de consumo Vê quanto custa o seu Kilowatt-hora E multiplica Pela capacidade de bateria do Dolph Mini Que é 38 Kilowatt-hora Vamos fazer uma conta besta? Vamos fazer uma conta besta Adoro conta de padaria Sou desses portuguesão Vamos supor que sua conta o Kilowatt-hora é 60 centavos A gente pega 0.60 vezes 38 Que é o Kilowatt da bateria do Dolph Mini Você vai gastar em torno de 22 reais e 80 centavos É loucura É loucura Para rodar apenas 280, 350 de autonomia Vai depender muito do modo que você vai conduzir Que você roda e o seu trajeto Agora eu vou fazer uma outra conta Vou ser justo aqui na conta Você ia gastar os 22 menos 150 Deu 130, 128 reais e 20 centavos a conta exata Se a gente colocar 128 e 30 vezes 20 tanques 2.566 Já descontando a recarga na minha casa Agora o Vagnão falou que eu posso vir para a Zona Leste Já que eu estou trampando E dar uma carga Em um carregador rápido Em uma das seis lojas da BYD Exatamente Olha que você já pensou nisso? Que legal Então Essas contas Eu já vou melhorando E voltando você para os 3 mil reais de economia Vamos fazer uma conta agora então Dos 2.566 Qual que era o valor do meu financiamento? Valor da parcela É, da parcela Em 36 vezes Você pagaria aí 2.335 por mês Então vamos lá Se eu colocar 2.566 Menos 2.335? 231 reais Então eu estou pagando duas parcelas E ainda sobra um fundo de caixa De 231 reais Faz sentido para você? Pô, faz Então eu estou querendo dizer Que o carro se paga Como assim o carro se paga? Imagina aqui Eu vou só fazer a conta agora Do dinheiro do abastecimento Se eu colocar 2 mil Vamos colocar os 3 Para ficar mais fácil a conta 3 mil reais de economia Eu vou dividir 115 mil e 800 Por 3 mil O carro se paga Sozinho Só com o que você deixou de gastar Em 38 meses Exato Você parou para pensar nisso? Eu vou fazer um outro plano Eu acho que a Natália Arcuri No dia do lançamento Fez esse plano Se você pegar essa diferença E colocar Num fundo imobiliário Num investimento Que renda a você Porque nós estamos falando Em 3 mil reais Vezes 12 meses 36 mil Vezes 3 anos que você fez, né? Exato 36 meses São 108 mil reais Se você colocar isso Vezes 1.12% Você está falando em 1.209 Esquece que o carro Vai render Você não colocou o carro Para se pagar No boleto Você continua pagando o boleto Porém Esse carro Essa diferença Do combustível Vai gerar no seu bolso Além dos 2.231 reais Mais 1.209 É isso aqui Na sua família Na sua renda Exato Naquele momento Que talvez você até Repense Fala Pô Se eu tivesse dois carros Se eu estivesse alugando Um desse Para alguém O carro Se paga Você ainda põe dinheiro No bolso Põe dinheiro no bolso Demais, né? Exatamente E fora a tecnologia Que o carro oferece Conforto, né? Vamos combinar Direção elétrica Uma mídia que a gente Falou que faz tudo O carro conversa com você Você dá os comandos Para ele Você pede É na verdade Um carro do futuro Né? Por um preço De um carro a combustão É um carro do futuro No preço do carro do passado Exato Aham Pô, fez sentido Essa resenha aqui? Põe nos comentários Aqui, fez? Eu queria que você Por favor Mandasse um WhatsApp Kiene, você calcula O meu financiamento Agora? Você consegue Colocar no meu CPF Validar? CPF, data de nascimento E telefone Eu consigo calcular Para você Na hora Quanto que abre Já pré-aprovado Tá, Thiago? Que legal, hein? Pré-aprovado Eu já consigo ver Com quanto pré-aprova A simulação Para você Ó, o Marcelo Donizete Chegou O Lorival Fittipaldi Lá de Tijuca Santa Catarina Luiz Antônio Chegou Salve Santa Catarina Bom demais Estar com vocês O Walter Está em todas Obrigado O Faustino Silva Caissara do Rio do Vento Rio Grande do Norte Está com a gente aí Cara, top demais Gente Essa aqui É O Marcelo De Assunção Interior de São Paulo E o Ângelo Otoni Sou motorista de APP Estou pensando bastante Na ideia De trocar o meu Cerato Pelo Dolphin Cerato é um carro maravilhoso Da Kia Porém é uma plataforma Que tem o mesmo setup Do motor do HB20 Do Creta De 126 cavalos Então vai te entregar lá Um consumo Na casa de 6,5 7 Andando na casquinha 7,5 Muito suave E aqui Você deixa de gastar Essa grana Com manutenção Com gasolina Com um dia parado Pelo rodízio E passa a viver O futuro Hoje É preço De carro do passado Na aquisição Do futuro Hoje Prazo de entrega Quantos meses Eu preciso esperar Como no pré-lançamento Vendeu 7 mil unidades Foi uma explosão De vendas Hoje A gente está dando Um prazo Em média De 60 dias úteis 60 dias Porém Pode ser Que aconteça De atender antes O histórico É esse Então galera Você que está assistindo a gente Quero mandar aqui Um abraço Pra Fortaleza Não, não É isso aí Um abraço Pra Fortaleza Ele é de Natal O Walter Que é lá de Natal E está em Fortaleza Valeu Obrigado aí Por prestigiar Nossa abertura Viu E eu queria Deixar um convite O convite pra você Que ainda não virou a chave Porque eu sei Que isso é uma questão Cultural Nós brasileiros E eu me incluo Quando saio Pra andar no carro A minha bench Ainda está na combustão Eu ainda fico pensando Sobre abastecimento Sobre custo Medo de ficar na mão Medo de ficar na mão Ah, mas será que vai ter Essa autonomia? Mas já tem até Aplicativo pra isso Minha gente Ah lá Plug Sherry É como se fosse um Waze Só que do mundo elétrico Plug Sherry Você viu? Exatamente A mulher está demais Olha Vamos reforçar o convite Claro Eu falo que todo Grande plano Por mais Simples Ou por Maior Que ele seja Ele precisa De uma coisa Que eu acho Que é a parte mais difícil Sim É sair da inércia É Dar o primeiro passo Quando a gente dá O primeiro passo Em relação a qualquer sonho Sim E aqui a gente tem o sonho Talvez Falando no seu negócio De desbloquear Desbloquear O seu crescimento Com qualidade de vida Com qualidade de vida Com mobilidade O chão do carro Do chão do carro Ao sistema de freios Sim E a manutenção Da bateria Ponto A bateria tem Oito anos de garantia O carro tem Cinco anos de garantia E o plano Foi feito em Três anos Ou seja Se você hoje Dia Oito hoje Não Hoje é dia dez Dia dez Eu tô meio Ficando velho É isso aí mesmo Dia dez Dá um double check Dia dez Dia nove Perdão Dia nove É isso não Sábado Isso dia nove Então tá aí Normal tá Ficou junto aqui Fica assim Dia nove De Março Você fala Pô eu quero virar Minha chave Só que eu tô aqui Como vocês Deu tela azul Confundi É oito É nove É dez Eu quero virar a chave Se hoje Hoje Você der o primeiro passo Com super avaliação Com o Vagnão Compreendo tudo Ele já assumiu o compromisso Vou pagar tudo E paga tudo mesmo Viu minha gente Você vai deixar de gastar E o carro Pensando só no negócio Ele se paga Em trinta e oito Ponto seis meses E você Você Vai Viver o futuro Hoje Sem ter que esperar nada E nem ninguém Porque sempre vai ter alguém Pra te falar Sempre Sim Ah Não é hora Não dá Não há prova ficha Não Você tá falando Com o maior O maior Distribuidor BYD Eu não sei lá Como que tá fora Mas eu vou te dizer Que no Brasil Não tem ninguém Do tamanho da Daruja Estamos em São Paulo No sexto showroom Sem contar todos Os que estão no interior Do estado Exatamente Então a você Que quer Falar com o maior Com aquele que tem o maior Compromisso com a entrega Liga Liga E fala assim Meu Dá pra calcular agora Pra mim? Dá pra calcular agora? Dá Pelo meu whatsapp Que é o ddd 11 9 14 83 37 13 Só me chamar Mandar uma mensagem No whatsapp Com o cpf Data de nascimento E telefone Eu simulo na hora Pra você O whatsapp tá na tela Subiu E eu queria lembrar Pra você Que o primeiro passo É o mais importante Em qualquer jornada Seja naquela caminhada De 10 minutinhos Ou na mudança total Da sua vida Pra eletrificação Beleza? Semana que vem Tem mais Na próxima semana Nós vamos fazer a conta Do Som Plus DMI Pra você Que tem um produto Um SUV Um T-Cross Um Creta Um Renegade Um Compass E não Antigo E não quer mais gastar 5 6 km por litro Quer ir pra um outro mundo Quer ir pra outro mundo? Vem comigo Spoiler Spoiler Vamos lá Só um pedacinho Só um pedacinho Hein galera Ó Isso aqui Isso aqui ó É o que você vai ter À disposição Da sua família Oi família Boa noite É isso aqui Que vai estar à disposição Da sua família E nós vamos falar Sobre esta aquisição Na quinta-feira Partiu? Combinado Partimos Bom demais Tá com você Obrigado Obrigada E a galera que Quer virar a chave da vida É só chamar Só me chamar Que eu faço a simulação Na hora pra vocês E ó Quem tá chegando agora Obrigado ao Walter Nascimento Dia 9 ele deixou aqui Pra dar uma força aí Obrigado Ao Marcelo Donizete Ao Luiz A todos que estão chegando Lembra aí ó Auto Shopping Aricanduva BYD Daruge Beleza? Amanhã é dia de evento Amanhã tem vídeo Lá de Las Vegas Mostrando um pouco Das picapes Rivian Imaginou uma picapes 100% elétrica? Lá na terra do Tio Sam tem E vai estar na tela do Guia 1 Amanhã Amanhã na tela do Guia 1 também Nós vamos andar Pelo pavilhão Overland O pavilhão que tem as picapes Que são Não são elétricas Mas que tem uma proposta Muito, muito, muito legal Prestigia A nossa live de amanhã Vai ter chat também Pra trocar ideia E Não esquece de compartilhar Se você não for inscrito E quiser saber mais Sobre o mundo BYD Sobre aquilo que é efetivo Pra comprar o seu carro Aqui é o lugar Esse é o canal Beleza? Fiquem com Deus também E vejo vocês amanhã Lá na estreia De Las Vegas Para o mundo Dia 1 E vocês Valeu E até o próximo Tchau, tchau